Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é 13 de agosto de 2020, quinta-feira e hoje nós temos aula de ciência. Na aula de ciência nós estudaremos o ciclo da água ou ciclo hidrológico. O que é o ciclo da água? O ciclo da água é o movimento infinito e circular que a água faz na natureza. Ela está sempre em movimento, mudando de um lugar para o outro. Vocês vão ver agora como que acontece este ciclo da água no vídeo a seguir. Vamos assistir? O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do sol. Vocês viram aí o vídeo e só para recapitular aí, a água evapora, sai da terra, sobe para a nuvem, lá na nuvem que nós chamamos de condensação, a condensa, o ar fica condensado na nuvem carregado. Depois da condensação que é a nuvem, ela vai e acontece a precipitação, que a precipitação é a chuva que cai, não é isso? Então, a chuva que cai é em forma, a água que cai das nuvens é em forma de chuva, né? Então, pega a sua atividade e começa a responder, tá bom? Então, vamos lá, faça bem bonito, bem legal, tira foto para a tia corrigir, ok? Se precisar de auxílio, vai lá na página do livro, na página 64 e dá uma olhadinha na página 64 do livro de ciências, ok? Então, tenha a próxima aula.